Estamos aqui ouvindo a Débora Oliveira e atenção, enquanto ela fala, acabei de receber uma informação aqui no meu ponto eletrônico. Após ser destituído do cargo pelo parlamento, o primeiro-ministro da França, Michel Barnier, apresentou a renúncia ao presidente Emmanuel Macron. É breaking news aqui na CNN Brasil, o premier francês apresenta a renúncia a Macron. O presidente francês pediu que Barnier e o gabinete continuem no cargo, na condição de interinos, até que um novo líder seja anunciado. Portanto, para você que acaba de chegar aqui na programação da CNN Brasil, ou mesmo você que já está conosco, nas últimas horas, saiba que é de agora. Essa informação, o premier francês apresentou uma renúncia, pediu a renúncia ao presidente francês. Ontem, uma moção de desconfiança para derrubá-lo do cargo, para derrubar o Barnier, que se tornou o premier com o mandato mais curto da história. Gente, a última vez que um primeiro-ministro caiu por um voto de desconfiança foi há mais de 60 anos, foi há mais de seis décadas. Michel Barnier assumiu o cargo há apenas três meses, em um governo sem a maioria no parlamento, com o apoio de centristas e conservadores. Ele tentou aprovar uma parte do orçamento de 2025, sem passar por uma votação na Assembleia. E isso tudo abriu uma brecha para todo movimento, para toda polêmica, toda instabilidade que vocês viram na sequência. E foi por isso que alguns partidos apresentaram essa moção de desconfiança. Bom, o partido de direita de Marine Le Pen se juntou à esquerda. Você visualiza o que aconteceu? O partido de direita se juntou à esquerda, no apoio para a derrubada do premier. Uma união totalmente inédita. Visto que nós acompanhamos na corrida eleitoral para ver quem viria a assumir a maioria no parlamento francês, quem se tornaria o primeiro-ministro, nós vimos a coalizão de esquerda enfrentando o partido de ultradireita de Marine Le Pen. E agora, esses dois extremos se uniram pela derrubada do primeiro-ministro. Fontes disseram à agência de notícia Reuters que Macron pretende nomear um novo chefe de governo já nos próximos dias. O presidente francês, atenção, vai fazer um pronunciamento. Isso está previsto para ocorrer hoje, tá bom? Hoje, quinta-feira, 5 de dezembro, deve haver um pronunciamento de Emmanuel Macron. A previsão é que isso ocorra logo no começo da tarde. Então, possivelmente, ali, durante o bastidores, com a Tainá Falcão e o Gustavo Uribe, vocês acompanhem esse pronunciamento de Macron após o primeiro-ministro francês apresentar a renúncia ao presidente do país. Que semana, hein, para a política internacional. Breaking News, aqui na CNN Brasil.